Música Esteve patente ao público no pavilhão multiusos, entre o dia 8 até o dia 21 de agosto, a 4ª Exposição Clássicos Montalegre. Um certame que tem vindo a crescer, ora em número de visitantes, ora em número de expositores. Este ano a grande novidade foram as motorizadas. No dia 21 de agosto, para se finalizar em grande, a organização proporcionou um passeio turístico onde expositores e outros amantes de carros antigos tiveram a oportunidade de fazer um programa recheado durante todo o dia. A organização, satisfeita da maneira como decorreu esta edição, afirmam que a adesão é cada vez maior. Este ano, com cerca de 80 clássicos, bateu o recorde das edições anteriores. Cá estamos hoje no final do passeio dos Clássicos Montalegre. Foi mais um ano que organizamos isto, é o 4º ano. Cada vez isto move mais gente. Está a correr bem, dentro das expectativas. Hoje no passeio tivemos cerca de 50 viaturas. Na exposição tivemos cerca de 80 carros. Foi um evento que está a crescer de ano para ano. Estão com o Bíblio que fazemos entre amigos, mais pelos nossos pessoal que está no estrangeiro. A maior parte deles são imigrantes. É por isso que nós organizamos neste mês, mais por eles. E a paixão pelos carros. É um grupo de amigos de Montalegre que tem paixão por carros antigos. E é isso a nossa organização. Este ano tivemos uma maior adesão. Fizemos mais um bocadinho de publicidade à nossa exposição de clássicos. Este ano tivemos muita mais gente a visitar a nossa exposição de clássicos. No próximo ano lá vamos continuar, cada vez melhor. Acho que está a correr muito bem. Hoje acabou a exposição ontem. Hoje foi o passeio. Foi a finalizar o programa dos clássicos de Montalegre. Correu lindamente. Tivemos um tempo espetacular. Foi uma volta muito gira. Aliás, já tínhamos dado essa volta ao contrário. Tivemos 82 pessoas no passeio. Foi muito bonito pararmos lá na Câmara Municipal de Montalegre. Fomos dar uma visita ao Museu Cabarroso a pé. Toda a gente, eu acho que toda a gente gostou muito. Foi mais um evento interessante. Mais o mesmo grupo de amigos que se junta novamente todos os anos. E pronto, houve umas novidades na exposição. Houve umas novidades no passeio. Eu acho que esteve tudo muito bem. Fico muito contente de ver e de saber que há muita gente apaixonada pelos clássicos. Acho que faz parte da nossa obrigação de conservar e estimar essas peças históricas. Porque há um património que a gente conserva. Eu moro no sul de Paris, nos geradores de Paris. E cá estou todos os anos, não é? De férias. Tento vir na altura, então, desse evento. E pronto. Tento não falhar ao evento. Estamos aí num passeio espetacular. Está a correr muito bem. Temos bastantes caros fiches. Já é, acho que é a terceira... Não, a quarta. Acho que já é a quarta edição e está a ter um bastante sucesso. Também gosto disso. Sempre gostei dos caros antigos e pronto. É uma maneira de passar um domingo diferente. Convívio e paisagens lindas e gosto. Os participantes satisfeitos com este passeio turístico afirmam que este encontro é uma boa forma de promover a região onde o convívio é palavra de ordem. Sou natural de Montalegre, de qualquer maneira. Vivo em Montalegre. Sou apaixonado por clássicos. Portanto, tenho participado todos os anos. Umas vezes melhor, outras vezes menos bem. Mas acho que tem sido uma organização muito correta. Este ano agradou-me muito. O convívio é fantástico. O ambiente... O panorama, mas isso, pronto, Sou educado natural da terra, portanto, nada me admira, não é? Mas, pronto, é um convívio fantástico. E como em geral na terra come-se bem, bebe-se bem, a animação é boa. Portanto, a organização, tanto parabéns, também esteve muito bem. E pronto, eu acho que muita gente venha para participar neste convívio, que é, na verdade, único e muito bom. Muito bom. O convívio foi ótimo. Foi mesmo um passeio muito agradável. Já é a segunda vez que participo. Primeira vez participei com um buggy da Volkswagen. E esta segunda vez vim com um pão de forma da França e participei, gostei imenso de participar com este pão de forma, que é o meu carro familiar. O tempo foi bom. Havia muitos carros, muitos bonitos. O convívio e a animação aqui deste pessoal todo foi muito, muito bom. Gosto de partilhar aqui estes momentos com estas pessoas, que é um bom ambiente e bom pessoal. E na terra de Montalegre, que é só magnífico, como a pessoa pode dizer, não é? Eu só venho cá a Montalegre de 2 em 2 anos, porque estou casado com uma mulher francesa. E um ano sim, um ano não. Um ano é férias na França e outro ano é férias aqui em Montalegre, em Portugal. E agora amanhã vou-me embora para o Algarve, para gozar, que eu não conheço o Algarve. E agora vou com o meu pão de forma e com a família a ver se o Algarve, se é verdade, que a água do mar é mais quente que o Atlântico. Um dia espetacular. Um evento muito grande, que acho que as pessoas devem vir cá a Montalegre, visitar e ver este evento, que vale mesmo a pena ver. Uma coisa fantástica, muito bonita. Belas paisagens. Um evento muito grande, muito bonito. Carros muito bonitos, antigos a ver. motas e, sobretudo, como é que é de explicar? O ambiente das pessoas, quer dizer, o evento próprio, o ambiente. Um evento muito bem organizado, um passeio muito lindo, uma comida perfeitíssima, tudo bom. É verdade que cá em Montalegre come-se muito bem. Boa carne, bom vinho, não é? Barragem magnífica. O tempo também prestou para isso. Foi muito bom e, do resto, correu tudo bem. É o que mais gostei, pronto, é do evento na sua totalidade. Seja das pessoas, da comida, do dia da volta. Se Deus quiser, torno-me a vir com muito prazer e alegria. Este é um dia cheio de alegria. Então, o que é que mais queridos aqui em Montalegre? O passeio foi impecável, como todos os anos. Comer foi bom. Alegria para toda a gente. Eu venho todos os anos. Então, é o terceiro ano seguido. Estou de cá, nasci cá, criado cá, até aos 15 anos. A escola, os amigos, conheço toda a gente. É uma alegria viver esta gente toda, estamos todos juntos, é um espetáculo. Problema igual, se Deus quiser. Agora já estou na reforma, já venho mais tempo. Está sendo um convívio porreiro. Junto a Malta aí do Conselho todo e alguns de fora também. Temos música, ambiente, aparecem diversões de todo lado. O pessoal está à espera do almoço, que é a parte mais esperada do dia. Para ver suas paisagens bonitas. É um convívio entre amigos. Assim, estas paragens é que dão aquele ser ao passeio. São amantes dos automóveis, por isso a gente assim aqui encontra aquela segunda irmandade dos amantes dos automóveis também. Rapaz, são dos carros, quer dizer, dos 9 anos a trabalhar, neles. Já a minha família é desde 1890 e eu continuei. Não vai me automóvel. Tenho 11, portanto, já porque alguma coisa é. É porque gostasse, se não gostasse não estava aqui. É bom. É bom para os carros. A estrada é boa. Até os carros respiram melhor este oxigênio. Que não se apanha hoje em dia todos os dias, não é? Porque nas cidades é tudo poluído, não é? E aqui só polui com o fumo, infelizmente. É sempre alariante, é sempre bom. É divertido. E eu convidi o poluído. E agora, a gosto de dormir ainda vai ser melhor. É como o Museu e Trepa Montes juntaram nesta edição esforços para que este dia memorável fosse um sucesso. A satisfação desta parceria foi notória. Estava dentro do programa. Para quem não é do Conselho e não conhece o Montalegre, foi uma forma de mostrarmos aquilo que se pode ver dentro do nosso território e fez parte do programa do passeio dos carros clássicos. Dentro da organização do passeio dos carros clássicos está o engenheiro Mário Costa. Nós somos colegas de trabalho. Ele convidou-me pessoalmente para participar no passeio e a partir daí achámos por bem fazer a visita também ao Eco-Museu, para as pessoas que não são de cá poderem conhecer um bocadinho mais daquilo que se pode oferecer em Montalegre. Este ano o Trepa Montes fez 10 anos de existência e fizemos uma parceria com os clássicos de Montalegre, no qual expusamos os jips e as nossas motas juntamente com os clássicos. Foi uma iniciativa em conjunto com o João e com o Mário e é só para dizer que estamos abertos a esses convívios. Ajudamos na organização, no qual esteve muito bem organizado os clássicos de Montalegre e para o ano estamos aqui para ajudar e para repetir e no que for preciso para ajudar nestes eventos. Mário Costa, um dos responsáveis da organização deste evento, faz o balanço deste domingo dedicado aos clássicos de Montalegre. Correu lindamente dentro do previsto, correu muito bem. Este ano tivemos uma adesão maior de motas durante a exposição. No passeio, fizemos o passeio ao longo da Albufeira do Alto Rabagão, com paragem em Montalegre. Nunca tínhamos parado na vila de Montalegre. Paramos para almoçar em Montalegre. Fizemos uma visita ao Eco-Museu de Barroso. Depois, mais um passeio ao Alto do Larouco, a serra mítica de Barroso. Depois, viemos aqui para a pista automóvel. Quem pôde e foi dar uma voltinha com o seu veículo à pista. Seguidamente, houve aqui um lanche convívio em que alguns participantes também pegaram na sua concertina, nos seus dotes musicais e deram asas à imaginação. E aqui temos um convívio interessante entre Barrosões de Montalegre e Barrosões que estão no estrangeiro, que vieram de França, Espanha e todos os pontos do mundo para cá, para este convívio. João Pires, um dos impulsionadores desde a primeira hora deste certame, agradece em nome da organização a todos que, de uma ou outra maneira, contribuíram para o êxito desta edição. Queria aproveitar para agradecer à Câmara Municipal de Montalegre por nos ceder o pavilhão multiusos para fazermos a nossa exposição de clássicos e agradecer também ao Eco-Museu, que nos ajudou em toda a organização deste evento e agradecer à Rádio Montalegre e à TV Barroso também. Muito obrigado a eles. Para todo o pessoal que participa hoje no passeio e todas as pessoas que expuseram o carro na nossa exposição, muito obrigado a eles. cederem as suas viaturas durante 15 dias para estarem expostas ao público em Montalegre. Já vai na 4ª edição Clássicos Montalegre, onde o pavilhão multiusos recebe durante duas semanas milhares de visitantes e curiosos podem ver relíquias que noutros tempos fizeram furor no que diz respeito ao ramo de automóvel. Aguardamos ansiosamente por 2017. e inclusive nos comentários. Mata-se em que se'm.. Têm um boites. OK! Obrigado.